Então vamo, eu só queria que apagasse tudo Eu gosto de suspense Vocês sabem o hino E deu o que falar na mídia Vamo dar o que falar de novo Pra esses filhas da puta Pra começar Antes da putaria Ela só tem 15 anos 15 anos, 15 anos Ela só tem 15 anos, 15 anos 15 anos, não quer dar Porque diz que machuca, já que você Tá com medo, então chupa Então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Pra que você tá com medo Pode vir que é de uva Então chupa, então chupa Pode vir que é de uva Então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Pode vir que é de uva Então tu vem ficar à vontade O Danny vai falar Então pode vir por cima E começa a trabalhar Ha 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 Passa, vai , passa, passa, vai, passa, vai Passa porrada, buceta na gloca e arranjada essa ptta safada Vai passar, vai, passa, passa, vai Passa porrada, buceta, na gloca e arranjada essa ptta safada Passa porrada, buceta, na gloca e arranjada essa ptta safada O DJ Edson Lucas, eu tá de brincadeira DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho E é concorrência?